Bom dia pessoal, estou aqui meu pai e eu quero apresentar para vocês um tipo de madeira que é a sucupira que é essa madeira, aqui ó, aqui ele está na mão, ele aqui está na pequena oficina do meu irmão e dele que ele trabalha aqui, ele está aí meu pai, ele vai passar esse pedaço de madeira, uma madeira, acho que de um moirão ou de um batente, eu não sei mas é uma sucupira aqui da região, então ele vai passar na plana Está aí ela já pareada né, passou ali na plana, vira ela aí para nós ver E foi aqui que eu comecei meus trabalhos, aqui na cidade do Par de Minas, junto com ele, ele que é o meu pai, esse aí que é o meu professor né, que me ensinou a trabalhar com maçinaria desde pequeno Aí eu tirei dele, aprendi dele, já está bem de idade, mas ele está fazendo algum trabalho aqui ainda Agora nós estamos indo lá aonde que ele tem os terrenos, quer dizer, a parte das terras dele, lá tem a sucupira Eu quero mostrar para vocês a árvore dela, como que é Então, eu estou aqui na roça aqui, essa roça chama Mato Fone Essa roça é aonde que meu pai nasceu e foi criado E eu também nasci aqui, numa casa, depois eu vou estar mostrando para vocês a casa que eu nasci Mas agora eu estou mostrando aqui a árvore de sucupira Ela é uma árvore, essa aqui é uma árvore, é um broto né, ela não é né, deve ter uns 25 anos mais ou menos, esse broto Então a folhagem dela ali em cima, não dá para aproximar muito, mas dá para vocês terem noção como é a folhagem dela ali em cima É uma folha não muito grande, e ela é uma árvore que ela pode, ela dá, essa aqui é um pouco torta, mas ela dá reta também E aqui tem um toco que eu quero mostrar para vocês, por isso que eu falo que é toco, que é broto, porque tem esse toco aqui ó Esse aqui eu acho que era o, é, eu não sei, deve ter uns 30, uns 25 anos que foi cortado né, não sei, parece que é um pouco que foi cortado Eu dei até uma lavadinha nele aqui para mim ver, ele nasceu com piranha, você vê, esse toco aqui é muito antigo, você vê que olha o gasto do tempo dele E então é esse, essa outra parte aqui ó, é broto desse toco tá aí ó, então eu acredito tem uns, segundo eu estava falando aqui com meu primo Ele estava falando comigo que deve ter uns, uns 25, 30 anos mais ou menos, esse toco aí, então nasceu esse outro, essas outras partes aí que é broto Mais outra, outra madeira aqui, são madeiras novas, não é madeira muito velha né, igual eu falei para vocês, 25 anos, que essas madeiras de lei E a madeira que ela, eu acredito para estar no ponto de tirar, ela tem que ter menos uns 50 anos, mas mesmo assim ela é madeira que não pode tirar, é madeira de lei né Mas é muito bonita a sucupira né, ela tem umas cascas assim, olha para você ver, elas soltam as cascas, elas soltam as cascas Assim ela vai sair nessas cascas, criando novas cascas né, e vai engrossando Tá dando reflexo aí, da folha dela, mas é isso aí que é a sucupira, sempre eu estou mostrando aí um tipo de madeira É uma madeira bonita né, e com essa oportunidade de estar mostrando aonde que meu avô né, criou meu pai Continuando aí o vídeo, estou mostrando aqui para vocês um pé de mangueira É uma mangueira, essa mangueira aqui é centenária É uma mangueira que eu brincava durante criança Uns troncos muito grossos, engrossou bem E aqui é a roça que eu morei até os 7 anos de idade Ali está a casa que eu nasci Naquela época não existia hospital para a gente ir para o hospital para nascer Então tinha parteira que vinha ali e fazia o parto De mim e de alguns irmãos Meu filho aqui É a casinha aqui de perto, aqui Aqui está minha esposa aí na porta É uma casa que deixa uma lembrança muito grande Onde que mesmo eu nasci Agora só estou relembrando aqui quando eu era criança Onde que eu brincava muito É isso aí Agradeço a vocês todos por ter paciência assistindo o vídeo E valeu, muito obrigado E valeu, muito obrigado